Cariei meu cavalo, quando tava escurecendo Tava roubar uma morelinha, tava andando o rio pequeno Eu cheguei na casa dela, minha noite mais ou menos Ela já tava esperando, na hora que nós marquemos O seu cabelo brilhado, molhadinho, recebeu Fui chegando perto dela, um beijo te amou e troqueou Eu te amo moreninha, meia e quando se reconhecemos Dizem que o amor não mata, de paixão eu tô morrendo Por você eu tenho penado, minha vida era sofrendo Eu fui me empobar de água, no sonho estava te vendo A hora que nós partimos, sorrindo ela foi dizendo Mas me cavalo ligeiro, que as penhagem vai batendo Esse é meu bairro tostado, já sabe o que eu tô fazendo O maço tava nervoso, no freio tava bordendo Pois ele tá adivinhando, que vai pousar no CD Ela perguntou o destino, eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Rosso, ninguém mais fica sabendo Para gozar nosso amor, que a tempo já vem sofrer Os olhos pesa e cheio d'água, despediu com a voz tremendo Adeus casado, meus pais, adeus seu amor e o fim meu Vamos voltar já já, logo depois dos nossos presenciais Barulho, barulho, barulho